Botafogo de olho. Comebol anuncia aumento da premiação da Copa Sul-Americana em 30%, saiba valores. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, divulgou nesta segunda-feira uma ampliação de cerca de 30% na premiação da Copa Sul-Americana para 2023. O Botafogo é um dos seis clubes brasileiros participantes, ao lado de América Mineiro, São Paulo, Santos, Goiás e Red Bull Bragantino. A entidade vai distribuir, ao todo, 77,8 milhões de dólares, 409 milhões de reais na cotação atual, em premiação para a Copa Sul-Americana, 30% a mais do que na edição passada. Em relação a Libertadores, a entidade vai pagar 301 milhões de dólares, 1,58 bilhão de reais, um aumento de 23% em relação a 2022. O campeão da Sul-Americana receberá no total 8,95 milhões de dólares, 47 milhões de reais na cotação atual, em prêmios, somando todas as fases. Só por entrar na fase de grupos, o Botafogo já recebe 900 mil dólares, 4,7 milhões de reais. Além disso, a Comebol vai pagar 100 mil dólares, 525 mil reais, por vitória na fase de grupos. Botafogo divulga melhoria nos três campos do Centro de Treinamento do Espaço Lonier após obras iniciadas em novembro. O elenco principal do Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira para forte preparação em 2023 sob o comando do treinador Luiz Castro. O primeiro dia de trabalho foi de reuniões, exames e avaliações internas em dois períodos e com a primeira atividade nos reformados campos do Espaço Lonier, que receberam investimento e cuidado especial visando as melhores condições para os atletas alvinegros, disse o Botafogo em nota. Foi iniciado no final de novembro o tratamento intensivo no gramado do Lonier, sendo concluído no início de janeiro. Para elevar a qualidade do campo foram realizadas diversas intervenções, entre elas rebaixamento com máquina helicoidal, descompactação do solo com a máquina holandesa Vertran, aplicação uniforme mecanizada de cerca de 40 metros cúbicos de areia com análise granulométrica dentro da curva FIFA, topdresser e outros procedimentos que permitirão o uso dos gramados do tipo Bermuda Celebration de alta performance para este início de ano.